E vamos que vamos! Vamos galerinha, Roosevelt Potter com ele, Simon Belmont aí do jogo clássico Castlevania galera, é cosplay que eu fiz aí do nosso querido, amado Simon Belmont aí do clássico jogo Castlevania. Bem, chegamos em mais outro boss aqui do jogo Dark Souls 3, estamos na Portiola do Oceiros e vambora galera, vamos ver o que vai dar, lembrando galerinha, chinelada no joinha e vamos partir! O negócio tá pegando galera, tá treta, tá pegando aqui, tá difícil... Tá difícil... Certo... O que é isso? Não se preocupe, você foi nascido um filho de trânsito, eu posso te acertar com você. Ele tem que acertar. Meu querido Negemon, eu sou incrível. Espera. Ele é bem chatinho. Cuidado, galera. Ele está muito forte. Olha isso. Ele é bem chatinho. Ele é bem chatinho. Ele tem que juntar! Cris de Fluminense! Silvonen! Pegue a fogueira! Aqui está o Museu. Eu soube a galore do Sol. É o paraítendo! Ele já está prometendo! Ele já estáforado, você jangan Vamos lá, vamos lá, galera, vai que dá Opa Eita Ah, bicho A mira saiu, né Ai, ai Ai, peraí Bicho Peraí, bicho Eita, galera Aê Nossa, galera, tá treta, hein Eita, tá treta, galera Tá treta Tá treta O bicho tá pegando Mas tá só no chicote, galera E vamos ver o que vai dar Vamos partir pro próximo Vamos lá Beleza, galerinha, é isso aí E vamos que vamos Fui Yeah